Eu sou princesa da favela e minha buceta é viciante Vem provar o gostinho dela, novinho, tô instigante Vem chupando no talento meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Chupa tudo no talento no pique do lamb lamb Bota tudo na boquinha meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Meu grelhinho de diamante Meu grelhinho de diamante Ela pede, ela pede, ela pede no quadra Meu grelhinho de diamante Eu sou princesa da favela E minha buceta é viciante Vem provar o gostinho dela Não venho tão instigante Vem chupando no talento Meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Chupa tudo no talento No pique do lambi-lambi Bota tudo na boquinha Meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Chupa tua boceta, chupa teu grilhinho Chupa tua boceta, chupa teu grilhinho Lá em cima, lá em cima Bem devagarinho Chupa tua boceta, chupa teu grilhinho Chupa tua boceta, chupa teu grilhinho Tu acha que eu vou forte, mas eu vou devagarinho Chupa tua boceta, chupa teu grilhinho Chupa tua boceta, chupa teu grilhinho Lá em cima, devagarinho Chupa tua boceta, chupa teu grilhinho Eu te guardo com você, ah tá Tu acha que eu vou forte, mas eu vou devagarinho Chupa tudo no talento, no pique do lamb lamb Eu te guardo com você, ah tá Tu acha que eu vou forte, mas 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 eu